O reinado da vitória acabou e chegou a hora de formar mais uma liderança. Então chega mais que eu conto pra você como foi a prova dessa semana. Mas antes, tenha aquelas informações de como será formado o paredão dessa semana. O Thiago explicou que essa semana o paredão será formado por quatro. Um deles se livra no bate-volta. No domingo vai ter o indicado do líder, os dois mais votados da casa, e uma pessoa foi pro paredão por causa da prova de hoje, em uma final do mal. Quando a gente chega lá no fim da prova, eu explico como isso foi feito. Falando em prova, era muito simples. Com um taco, eles tinham que impulsionar o disco com a caixa de hambúrguer em cima. O quanto mais longe, mais pontos eles ganhavam. Mas se caísse na vala no final da pista, eles zeravam. A primeira parte foi em duelo. Cada um tinha duas tentativas. Foi realizado um sorteio e o sorteado foi o Phil que escolheu desafiar a Pocah. No primeiro arremesso, o filho do Fabio Jr. fez zero pontos, indo pro fim da pista. No segundo, ele conseguiu 50 pontos. Enquanto a Pocah se preparava pra jogar, Juliette perguntou se eles iam ganhar hambúrguer do patrocinador. Thiago falou que não. No primeiro arremesso, a Pocah conseguiu 90 pontos, eliminando automaticamente o Phil. Na segunda tentativa, ela mandou pra vala e zerou. Depois, a Pocah escolheu quem ia começar a segunda rodada. Ela escolheu o João, que escolheu desafiar o Arthur. No primeiro lançamento, o João conseguiu 30 pontos. Na segunda tentativa, ele fez 70, totalizando 100 pontos. Já o Arthur, na sua vez, de primeira fez 40 pontos. E depois marcou 90, totalizando 130 e eliminando o João da prova. O Arthur escolheu o Caio pra começar a terceira rodada e ele desafiou a Thaís. Na primeira tentativa, Caio zerou porque foi pro fim da pista. No segundo lançamento, ele marcou 60 pontos. Na primeira tentativa, Thaís marcou zero. Na segunda, ela chegou em 60 e acabou empatando com o Caio. Pra desempatar, eles jogaram de novo. Caio marcou 90 e a Thaís até tentou, mas só conseguiu marcar 30. O que fez ela ser eliminada da prova. O Caio escolheu a Camila pra começar a próxima rodada e ela decidiu desafiar o Gil. No primeiro lançamento, Camila marcou 40 pontos. Na segunda vez, ela conseguiu fazer 90, totalizando 130. A essa altura, ele já estava desanimado, mas mesmo assim, na primeira tentativa, conseguiu marcar 70. Na segunda vez, ele mandou pra vala da pista, o que acabou eliminando ele da prova. Pra última rodada dessa primeira parte, Camila escolheu Juliette pra começar. E só estava a Viih Tube pra desafiar. Na primeira tentativa, Juliette jogou na vala e zerou. Da segunda vez, ela fez o mesmo, zerando de novo. A partir daí, só restava a Viih Tube fazer a pontuação mínima. Ou empatar, né? Mas ela acabou fazendo 80, tirando a Juliette da competição. No segundo lançamento, Viih Tube zerou. Depois, o Thiago chamou o intervalo e eles ficaram, como sempre, chutando como seria a sequência da prova. João e Gil ficaram imaginando que debaixo da marcação que eles estavam em cima, estava escrito embaixo que alguém estava no paredão. Gil falou que com certeza era isso, e com certeza era dele. Na volta, o Thiago iniciou a semifinal. Cada classificado tinha um lançamento. Os dois que tivessem mais pontos, iam pra final. A Pocah zerou. Arthur fez 80 pontos. Caio fez 50. Camila foi com muita força e mandou pra vala, zerando. Viih Tube também fez o mesmo. Aí não teve jeito. O Arthur e o Caio foram pro final da prova. Depois, teve um sorteio pra definir qual ordem eles iam jogar. Caio tirou um e o Arthur dois. Foi nesse momento que o Thiago anunciou a final do mal. Quem escolheu quem ia pra essa final do mal foram os finalistas da prova. Caio e Arthur. Quem perdesse essa final do mal, automaticamente estava no paredão. Caio escolheu Camila e Arthur Filke. Nessa final do mal, eles tiveram direito a dois lançamentos. No primeiro lançamento, Camila fez 70 pontos. Na segunda vez, ela conseguiu fazer 100. A partir daí, era quase inviável o Filke fazer mais pontos. Ainda assim, no primeiro arremesso, ele fez 70. Mais de segunda, ele mandou pra vala e automaticamente foi pro paredão. Pra Camila, só restou comemorar. O Thiago chamou um novo intervalo e nesse período, Caio saiu da posição dele para parabenizar Camila por ter se livrado do paredão. Detalhe, ele que tinha colocado ela na final do mal. Já de volta no seu lugar, Arthur disse que o Caio tinha dado mole, porque era pra ele ter mandado a Daís pra final do mal. Arthur também disse que se o Caio não mandasse ele pro VIP, ia dar morte. Aí o Thiago voltou pra fazer a final. No primeiro lançamento, o Caio conseguiu fazer 80 pontos. Na segunda tentativa, ele fez 90, totalizando 170. Na vez do Arthur, na primeira ele fez 50, o que matematicamente tornou o Caio líder. A primeira a abraçar ele foi a Viih Tube. E essa foi em tempo recorde, hein? Viih Tube é muito astuta. Pro seu VIP, ele escolheu Arthur, Gil e João. Mas o Thiago avisou que só podia levar dois por vez pro quarto do líder. Sendo assim, ficaram na xepa Camila, Filque, Juliette, Pocah, Thaís e Viih Tube. Antes de ir embora, o Thiago anunciou que a sexta-feira vai ser cheia, porque tem prova do anjo e festa. Pois é, dessa vez vai ser tudo na sexta. O que provavelmente vai fazer eles pensarem que o Big Fone vai tocar no sábado. Mas é claro que não vai. E aí, curtiu essa nova liderança? Não esquece de comentar aí. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima.